O meu sangue feminino foi usado pela humanidade fazendo com que esse mundo tivesse muita diversidade. Branca, preta, parda, magra, gorda, bastarda, não importa qual seu molde, ele será usado pelo sistema. Alimentando o problema que no fundo é o dilema de toda mulher que já nasce fazendo parte do esquema. Nojo do meu sangue? De onde você acha que veio toda a sua gangue? Para de estar distante daquilo que criou sua vida num instante. Eu só quero sangrar em paz com a minha natureza cíclica e constante. Por que meu seio é excitante? Se eu vejo seu corpo e não me põe em uma situação avaliante, peça igualdade de gênero e você acha que eu estou confrontante? Ah, te conheço muito bem. É mais fácil estar relutante e dizer, ah, essa mulher é militante. E isso é muito revoltante. Se os moldes são todos pequenos, como é que eu vou ser grande? E se eu parar de sangrar e quiser me vingar de toda essa liberdade que esse mundo insiste em me tirar? E aí vem receber comentário dessa gangue de otário, dizendo que minha liberdade é demais para ser aceita pelo destinatário? Ousa, minha deusa, eu só quero ter meu corpo libertado. E se tem algo que está desnivelado, você sabe muito bem, vivemos ele, se chama patriarcado. Aceite meu convite, moço, e me deixe sangrar. Em cima desses pelos que esse avatar insiste em me dar, eu tento tirar para te agradar e me encaixar. Chego até a me machucar, mas para essa dor tu não quer olhar. Quer meu corpo sexualizado para a cultura da pedofilia e do estupro tu praticar. Tu diz que isso é amar, mas na verdade tu só quer um ser para dominar. Então para de me julgar, eu estou cansada de lidar. Eu sou uma mulher selvagem, com todas essas crises e cicatrizes de quem tem coragem. Eu sigo caminhando por esse planeta alada, porque eu sei que eu mereço ser amada. E comigo eu levo esse olhar de quem já entendeu que a vida é bem melhor. Quando se entra no flow do despertar, deixa eu sangrar. E aí E aí